Saudações a todos, aqui com vocês Anderson Dantas, instrutor técnico operacional da Ecotrain e hoje nós vamos andar na oficina móvel, vamos mostrar para vocês um pouco mais do LF250 Esse caminhão é importado, motor 6 cilindros, praticamente um caminhão ISB 6.7, 250 cavalos 950 Nm de torque, freios a disco, transmissão automatizada de 6 velocidades Daqui a pouco a gente volta operando o LF250 Bem pessoal, estamos aqui na operação do LF250 Ronda automatizada Se você acelerar gradualmente as práticas são feitas por volta de 1500 RPM Dá uma olhadinha aqui Caminhãozinho 6 cilindros, 250 cavalos, 950 Nm de torque Aí ó, fez mais uma, fez sexta, última marcha Tem um torque assim espetacular, né, com um caminhãozinho pequeno A gente vai tentar mostrar para vocês aqui a eficiência do freio motor, né Aqui no motor JK LFnten, aqui no botão, o gameplay perfil, o ventilante, para a parte moderna Aqui você tem a opção das trocas manuais, mesmo estando no modo automatizado, você consegue interagir com a carga Aí, eu coloquei quinta, freio motor, desliguei, pra mostrar a eficiência, não tem um nível de crédito que a gente atras aqui Já agarrou sexta, a 1500 ali fez a sexta marcha Então a gente vai entrar na perna daqui a pouco A retomada de velocidade é simples, coisa fantástica A gente vai entrar aqui Aí a gente vai usar o freio motor Não vamos utilizar os fios de serviço, ainda estamos em sexta Aproveitando o torque em baixo, tem uma curva ali Freio motor, aí você vem aqui e reduz uma Está em quinta Vamos fazer a curva em quinta marcha, agora ali na frente o trânsito está bem devagar Aquilo já fez quarta, fez terceira A carreta carregada aqui na frente O cara com uma pressa danada aqui atrás de nós, quase colado aqui batendo, deixa eu filmar aqui pra mostrar pra nós Olha que coisa linda, olha O cara com uma pressa danada atrás de nós, ele não está vendo a carreta aqui, sabe? O cara quase bateu no fundo do baú Calma meu filho, olha aí, olha Pensa do caramba, pelo amor de Deus Pensa do caramba, pelo amor de Deus Aí, olha O cara tomou uma falta de óleo ali, querendo passar na frente todo mundo Deixa ele pegar com outro tamanho e bora Aí na frente um caixa d'água, né pessoal Provavelmente um 2038S Calma O trem motor O trem motor segura bem porque o caminhão é levinho No GR7 tem 224 cavalos de potência de frenagem Aqui deve estar próximo disso Vamos dar uma chamadinha aqui pra descer Corresponde, né? Foi, né? Foi Foi Tchau Chegamos Show de bola Show de bola É isso aí Já vamos chegar Já tem me falado já que ele é bom É de uma mediezinha boa, cara 6.9 de média Tá bom Ele é um chassi então É de um chassi então É de um chassi